E esse protocolo, ele seria bom também, tipo, pra quem é muito magro e quer ganhar peso, pô? Não tem diferença entre geração de hipertrofia, o treino tensional ou o metabólico. O que é muito importante pra hipertrofia é progressão de carga. Você tem que evoluir a carga. Então, assim, chega uma pessoa sedentária, mas que quer hipertrofia, pode treinar em casa de começo. Porque ela é sedentária, ela não vai ter progressão de carga agora no primeiro mês. Primeiro, ela tem que ser a pessoa que vai todo dia treinar. Depois que ela é essa pessoa, a gente começa a aplicar protocolos mais intensivos de treinamento, né? Que aí tem bisete, super sete, oclusão vascular, sete holístico, piramidal. E aí vai... Holístico. É holístico. Tem, tem. Holístico... Que que quer dizer essa porra? É massa, né? Holístico significa as partes no todo. Por exemplo, nós somos seres holísticos. Você tem sua área afetiva da vida, profissional, financeira, emocional, mental, física, profissional, familiar, afetivo e espiritual. Eu divido essas oito áreas. E você é uma pessoa holística. Por quê? Cada parte, apesar de ser independente, ela interfere uma na outra. Pô, levei um pé na bunda. Porra, tô mal, não vou treinar hoje não. Eu vou sair pra tomar uma com um amigo. A área emocional, fudeu a física, que já trabalhou mal e assim vai. Uma coisa vai interferindo na outra. Dentro de um treinamento, imagina, chegou essa atrasada. Tu é meu aluno de personal. Chegou atrasado pra caralho. Falta dez minutos pra acabar a tua sessão. Eu não vou dizer faz isso aqui e te deixar. Vamos fazer um treino holístico? É o que eu faço. Eu pego um banco de supino. Eu pego um flexão no chão e um crucifixo de halter, por exemplo. E você vai fazer até não aguentar mais os três movimentos pelos próximos dez minutos. Então, tu vai fazer o supino, fez lá, acabou. Feio o crucifixo, acabou. Vai pro chão, volta pro supino e eu vou nesse tempo ajustando a intensidade de quê? Da carga. Porque eu quero uma margem de repetições X. Tu acabar aquilo ali, tu tá destruído. É o ideal pra hipertrofia? Não, mas naquele momento foi. Porque tu fazer a segunda melhor coisa possível é melhor que não fazer nada. Cara, é óbvio, o treino ruim é um treino que não é feito, porra. Então, hoje eu só tenho tempo pra fazer isso, faz isso. Então, só tenho tempo pra musculação, é óbvio. Musculação, brother. Musculação, não tem problema de correr. Isso é uma coisa que eu mudei na minha cabeça, tipo assim, que tinha dias que eu pensava, cara, hoje, tipo, tem dia que tô fudido, cara, hoje só vai dar pra eu ir meia hora. Antigamente eu não ia. Exato. Hoje em dia eu vou. Tem que ir. Porque eu penso assim, cara, naquela meia hora, se eu conseguir, se eu for lá e trabalhar um músculo bem trabalhado, pô, meia hora, acho que até sobra pra trabalhar um grupo muscular. Demais. E outra, tu começa a empilhar um comportamento na tua cabeça que é, eu não falho. Eu não falho. Eu não falho. Não foi o melhor treino, mas foi o melhor treino hoje. A briga é contra o ontem, não é contra o outro. Então, assim, eu digo que o emagrecimento é um jogo de soma zero. O jogo de soma zero é aquele jogo que pra um ganhar, o outro tem que perder. Só que os dois competidores é o teu eu do futuro e o teu eu do presente. Sempre que tu escolhe um comportamento que vai dar prazer pro teu eu de hoje, teu eu do futuro perde. Caralho, velho. É pica isso, né? É pica isso. E fica muito fácil de você lidar. Tipo, você vai escolher hoje. Tem uma galera que tá aqui assistindo. Você vai comer uma pizza hoje. Para e pensa. Se a sua culpa for maior que o prazer, não coma. Se a sua culpa em comer a pizza for maior que o prazer, você sabe que tá errado. Não é o errado comer a pizza. É o momento que você tá comendo a pizza. O motivo pelo qual você tá comendo a pizza. Tem uma coisa que eu faço com os meus clientes de mentoria que é, sempre que você precisar justificar pra si mesmo o que você tá prestes a fazer, é porque você não deve fazer. Você começa a inventar desculpas. Ah, mas eu tô cansado. Ah, mas o dia começou a justificar, já tá errado. Tu tá arrumando um álibi pra justificar o fracasso e não se sentir mal consigo mesmo. Então, se você precisa justificar pra você mesmo comer ou não a pizza, é porque você sabe que não é pra comer. Justificar tomar ou não a cerveja, você sabe que não é pra tomar. Tu tem um plano, tipo, realista que tu gosta de fazer? Tipo assim, vamos dizer... Porque, cara, uma coisa que meio que eu botei na minha cabeça é tipo assim, cara, eu tenho que planejar quando eu vou errar. Não errar, mas tipo assim, sei lá. Não dá pra eu seguir uma dieta 100%. Tem que ter uma refeição livre. Pô, sábado à noite, quero comer um hambúrguer, quero não sei o quê. No meu caso, foda-se, eu posso comer pra caralho porque não é a situação. Tu planeja isso? Tipo, pros teus alunos, tu instrui que isso já é planejado? Tipo, ah, tu não precisa ir todo dia, pode faltar um dia. Então, o pilar do treino diário, né? São cinco etapas pro emagrecimento definitivo. Treino diário. Independente. Treino diário, alimentação planejada, hidratação calculada, sono regulado e dopamina ajustada. Tá. São cinco coisas que eu determino que a pessoa tem que fazer. Obviamente, uma ou outra vai ser mais difícil, ela não vai conseguir. Mas se eu tô fazendo quatro de cinco, três de cinco, duas de cinco, uma de cinco, é melhor que nenhuma das cinco. Mas o treino, tipo... É, por quê? Porque o exercício físico é um hábito angular. Quando você treina, você fica mais predisposto a tomar mais água, a dormir melhor, a comer melhor, a não ver televisão, a pensar melhor sobre onde você vai gastar a sua atenção com essa sua liberação de prazer, onde você vai buscar prazer. Tanto é que quando você não treina, a tendência é você o quê? Ah, já não treinei hoje mesmo. Né? Vamos dormir tarde, vamos pedir uma pizza, vamos não sei o quê. Ou seja, a gente é acostumado a acumular erros em vez de minimizar. Pô, se eu não treinei, eu tenho que comer melhor ainda. E até naquela semana, tipo, ah, eu já não treinei segunda, terça, pô, foda. Essa semana já era. Bem isso aí. Então, assim... Irmão, tu vai morrer, pô? Aumenta o ar aí. Pô, tá calor, viu? O cara tá exalando aqui, pô. Efeito termogênico aqui, ó. 25 minutos em casa. E agora? Fala que não funciona. Pô, mas tu não treina só 25 minutos todo dia? Pô, mas não é foda, eu tô mentindo, é. Não é possível, pô. Só 25 minutos, ninguém acredita. Eu quero ir treinar contigo. Vamos treinar? Posso ir treinar contigo, pô? Vai morrer o dia. Vamos gravar? Vamos, pô. Fechou, top, top. Vai ser pica, vamos sim.